Seus amigos, a grande palavra é libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta fazer a meditação, não adianta fazer o retiro espiritual. Isto são meios, mas não tem nenhuma finalidade em si mesmos. Se alguém não consegue a sua libertação, a sua velha, vergonhosa, tradicional escravidão, se não consegue abolir esta escravidão tradicional de 30 anos, 50 anos, 60 anos, não adianta fazer a meditação, não adianta fazer o retiro espiritual. Isto é um meio, mas não é um fim. O fim é unicamente a nossa libertação interior. E quem é que está liberto? Um coronel lá do Rio de Janeiro, quando eu dava aula no Rio, se gloriava de poder fazer 10 horas de meditação contínua. Imóvel, sentado numa cadeira, concentrado no mundo espiritual. 10 horas ele fazia meditação. Bateu um recorte da meditação. E a vida dele era uma completa escravidão. Escravidão do dinheiro, escravidão do sexo, escravidão da sociedade. Adianta fazer 10 horas de meditação contínua, vivendo na pior das escravidões, cantando hinos da liberdade, por detrás das grades da sua prisão? Isto é uma palhaçada. E muitos de nós estão fazendo a mesma palhaçada. Continuam de escravos. Toda a sua vida escravizados pelo seu grande ditador, chamado Ego. A ditadura do Ego. Escravizando nosso pobre, eu, divino. Desde o tempo do Gênesis, isto está acontecendo. Moisés já disse que a serpente tinha derrotado o sopro de Deus. E continuamos derrotados. Portanto, ninguém se console com meditação. Ninguém se console com retiro espiritual. Isto são palhaçadas. Se não conseguirmos a finalidade disto. Se não conseguirmos libertar-nos da velha escravidão tradicional em que estamos há tantos anos e decênios. Portanto, a finalidade do retiro não é o retiro. É a vida de cada dia. Aqui estamos forjando as armas para derrotar o nosso grande inimigo. Aqui estamos ver se conseguimos armas para derrotar o nosso inimigo. Mas a derrota não vai ser aqui. Aqui apenas um arsenal de armas. Seis séculos antes da era cristã, vivia lá na Índia um grande príncipe, filho do Marajá, dos grandes Marajás hindus daquele tempo. Chamava-se Gautama Siddhartha, um príncipe poderoso na Índia. Casou e um ano depois do casamento desapareceu do palácio real. Altas horas da noite se levantou em segredo, deixou a esposa dormindo e o filho recém-nascido e desapareceu. Gautama Siddhartha, o grande príncipe, desapareceu. Ninguém mais soube dele durante dezesseis longos anos. O que aconteceu com Gautama Siddhartha, o poderoso príncipe hindu, desapareceu nas matas como um mendigo anônimo, vivendo em cavernas, vagando de jejuns horríveis, mortificações, chegando a uma magreza absoluta, um esqueleto ambulante. Por quê? Porque ele queria libertar-se da velha escravidão. Escavizado, como todos os outros, pelo dinheiro, pelo sexo, pela sociedade, pelos divertimentos, ele reconheceu que isto era uma horrível escravidão. Quero libertar-me da escravidão. Dezesseis anos andou peregrinando pelas matas de Índio, jejuando e meditando. Mas não chegou à libertação com tudo isto. Um dia Gautama Siddhartha estava sentado à zumba de uma árvore para o norte de Benares. Dizem que ainda existe esta árvore, uma espécie de figueira enorme, que lhe chamam Banyan. E Gautama Siddhartha estava em profunda meditação, sentado ao pé de uma árvore. Caiu em êxtase. Caiu em Samadhi, como eles dizem. Esteve muito tempo em Samadhi, completamente inconsciente no seu ego e pleno e consciente no seu eu espiritual. Finalmente ele voltou a si do seu longo Samadhi. olhou ainda ao redor e viu os seus discípulos sentados ao redor dele no chão em profundo silêncio, contemplando o Mestre. E Gautama Siddhartha abriu os olhos, viu os seus discípulos e disse quatro palavras de tamanha sabedoria. De tamanha sabedoria, depois de evigilar do seu Samadhi, que os seus discípulos clavaram, Buda, Buda, que na língua deles quer dizer acordou, acordou. Quer dizer que ele estava dormindo, não dormindo fisicamente, mas dormindo espiritualmente, como todos nós. Estamos todos dormindo espiritualmente, fisicamente estamos acordados, até mentalmente estamos acordados. Espiritualmente estamos num profundo sono. Não sabemos nada da realidade. E os discípulos de Gautama Siddhartha bradaram, acordou, acordou do seu longo sono. Buda, e entrou na história da humanidade com o nome de Buda, o despertado, o acordado. Aquele que saiu do sono, da ilusão, entrou na luz da verdade. E Gautama Siddhartha disse quatro coisas, que são as quatro verdades nobres da sua filosofia. A nossa vida, disse ele, é eterno sofrimento. Sofrimento do nascimento até a morte. Sofrimento, não só sofrimento físico, pior ainda, sofrimento metafísico. Incerteza, dúvidas sobre nós mesmos, escuridão em tudo, angústias do nosso alvo, que são os piores sofrimentos. A nossa vida é essencialmente sofrimento. E perguntaram aos discípulos, mas mestre, por que é que a nossa vida é permanente sofrimento físico e metafísico? Sabeis por que, disse Buda? Porque vivemos numa grande ilusão. Eu também vivi nesta grande ilusão, mas agora acordei da minha ilusão. Qual é a ilusão? Perguntaram os discípulos. E Buda, o e-vigilado, o acordado, disse, a nossa ilusão é a identificação com o nosso ego. Nós nos consideramos idênticos ao nosso ego que nós não somos. Nós temos o nosso ego, mas nós não somos o nosso ego. E nós vivemos a vida inteira na ilusão de que nós somos este invólucro que nós chamamos ego. E é difícil sair desta ilusão. Porque cada dia nós nos fortalecemos mais nesta ilusão. Eu também o fiz. Mas agora é sair da ilusão. E perguntaram aos discípulos de Buda, bem, então, vamos sair da ilusão da identificação com o nosso ego. E depois? Depois, disse Buda, temos que chegar à luz da verdade. Eu sou a minha alma. Eu sou o meu espírito. Eu sou o meu Atman, como eles lá na Índia chamam o eu espiritual. Eu sou o Atman, que é uma parcela de Brahman. Eu sou uma individuação da eterna realidade infinita de Deus. Eu sou uma centelha da divindade. Isto eu sou no meu Atman, no meu eu divino. Mas isto eu não sou no meu ego humano. Quando alguém chega à consciência da realidade sobre si mesmo, ele está liberto da sua velha escravidão. Isto foi a terceira verdade nobre de Buda. A quarta verdade nobre, ele disse, os discípulos se perguntaram, e como é que se faz esse despertamento da ilusão do ego? E do conhecimento experiencial do nosso eu divino. Isto, disse Buda, se faz pela meditação. Quem não entra em profunda meditação e não chega ao âmago da sua realidade divina, não está liberto. Pode cantar hinos à liberdade e fingir que está livre ou fora, ele é um escravo. E a escravidão é que é autora de todos os nossos sofrimentos. Porque a ilusão não nos pode fazer felizes. Somente a verdade nos pode fazer felizes. Quem não entra na verdade não está liberto. E quem não está liberto não pode ser feliz. Pode gozar, mas gozo não é felicidade. O gozo vem das circunstâncias externas, como também o sofrimento. Mas a felicidade não vem de nenhuma circunstância. A felicidade, dizia Buda, vem somente da nossa substância interna. Eu não posso receber felicidade das circunstâncias externas. Eu só posso receber felicidade da minha substância interna. Eu sou o autor da minha felicidade. Outros podem ser autores do meu gozo e até do meu sofrimento. Isto vem dos outros. Mas dos outros não pode vir felicidade nem infelicidade. Felicidade e infelicidade só vêm de nós mesmos. Assim Buda, o grande e vigilado, o grande e despertado, depois de longos anos de ilusão, de escravidão, iniciou a sua vida de Atman. Atman, depois de ter vivido a sua vida de Aham, como ele chamou o Ego, saiu da escravidão do Ego e entrou na liberdade. Então eu. E durante toda a sua vida, Gautama, Siddhartha, o Buda, não fez outra coisa senão viver a sua liberdade. E abriram o caminho para esses discípulos também compreendessem isto. Alguns o compreenderam. Outros não o compreenderam. Os grandes mestres costumam ter muitos discípulos, mas pouquíssimos desses discípulos compreendem o que o mestre experimentou. Assim aconteceu com Buda, aconteceu com o Cristo. O mundo está cheio de cristãos. Não há 1% de homens cristificados. homens crísticos são poucos. Homens cristãos são mais de 1 bilhão. Aqui no Ocidente, europeu e americano, todo mundo é cristão. Todo mundo. Cristão ortodoxo, cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita e muitos outros tipos de cristãos. Muito bem. Isto é uma roupagem externa que todo mundo pode vestir à vontade. O cristianismo é uma roupagem. Que é muito fácil por esta roupagem do cristianismo. É bonito. Até é moda aqui no Ocidente ser cristão. Homens crísticos, mulheres crísticas, cristificadas na sua vida, libertas da escravidão do ego, pouquíssimos o conseguem. De vez em quando aparece uma exceção esporádica, como em pleno século XX apareceu. Um Albert Schweitzer, um Mahatma Gandhi, eram homens cristificados. Na sua vida de cada dia, os outros eram apenas cristãos. Então, Buda disse, nós, toda a nossa vida diária, 24 horas por dia, 365 dias por ano, nós vivemos num falso agir. Eu traduzo em falso agir o que eles chamam Vicarman. O que eles chamam Vicarman. Falso agir. E este é um pecado permanente da nossa vida, dizia Buda. O nosso falso agir. É o nosso pecado que nos onera de carma, de débito cada vez maior. Cada dia nós acumulamos novos débitos. E quando vivemos 50 anos, vivemos 50 anos acumulando débitos, 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 que nós em teologia chamamos pecado. Somos permanentes pecadores de manhã até a noite. Ano por ano, nos oneramos de carma, 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 de débito, débito, débito. Porque o nosso próprio agir é um pecado. Agir é pecado. Porque todo o nosso agir é um falso agir. E um falso agir só nos onera de culpa. Dizia Buda. E os discípulos diziam, mestre, mas se o nosso agir nos onera de débito e de culpa, qualquer agir, não somente matar e mentir é culpa, qualquer agir, o próprio agir é o pecado, dizia Buda. Então, diziam os discípulos, mas então o que vamos fazer? Então, para não cometer maiores pecados e culpas, nós vamos deixar de agir. Vamos cair na completa passividade, sentar-nos numa caverna e pensar em Deus. Então, não aumentamos os nossos débitos. É verdade, disse Buda, vocês não aumentam os seus débitos, mas vocês não neutralizam os débitos do passado. E vocês continuam com o carma do passado, embora não façam novo carma, não adianta, vocês têm que cancelar o carma do passado. E este carma do passado que vem do falso agir, não se neutraliza pelo não agir. O não agir não aumenta a culpa, mas não distrai a culpa do passado. mas vocês devem libertar-se também da culpa do passado. Mas como disseram os discípulos de Buda, o que é que vamos fazer? Ou agir ou não agir. Há uma terceira alternativa, então? Ah, sim, dizia Buda, há uma terceira alternativa, que não é nem falso agir, nem não agir. é um reto agir. Isto é a terceira atitude. A solução não é não agir. Passividade absoluta não é solução definitiva. É meia solução, mas não é uma solução integral. Mas vocês devem cancelar todos os débitos do seu passado que foi falso agir, falso agir, falso agir, por um novo agir diferente. Não pelo não agir, mas por um reto agir daqui por diante. Mas diziam os discípulos de Buda, o que é que o mestre entende por reto agir? bem disse a Buda, é o contrário do falso agir. Mas então, o que é falso agir, o que é reto agir? E diziam, mestre Buda, falso agir é agir em nome e por amor ao nosso ego humano. Isto todo mundo faz. A vida inteira é um falso agir. é enorme e por amor a uma ilusão que é o nosso ego. Ao nosso invólucro chamado ego. Vocês não viveram toda a vida 24 horas por dia agindo por amor ao seu ego? Agora tem que continuar a agir, mas não mais em nome e por amor a uma ilusão chamada ego. Daqui por diante vocês têm que agir, não cair na inatividade. mas por amor e em nome da verdade. Não por amor a uma ilusão. Isto é pecado. Só na era de carma e maldição que está exagindo. Por amor a uma velha ilusão que é o vosso que é o vosso invólucro material chamado ego. Agora comecei a agir em nome da verdade e por amor a verdade que é o vosso eu divino. O vosso Atman a vossa alma o vosso espírito imortal agir daqui por diante por amor ao vosso espírito. Por amor à verdade, por amor à luz, não por amor às trevas que fizestes até agora. Os onerastes de culpas, de débitos, de carma. se vás agir-te por amor ao vosso Atman a vossa alma do vosso espírito da luz da verdade. Não somente não aumentareis os vossos débitos mas até a vez de cancelar todos os débitos do passado. Ficareis carta branca, completamente inocentes e livres de qualquer débito. Podeis cancelar os vossos débitos. Não pelo não agir mas substituindo o falso agir pelo reto agir daqui por diante. Mas disseram os discípulos de Buda o mestre exige de nós que hajamos daqui por diante em nome da verdade do nosso eu divino. Mas nós não sabemos nada do nosso eu divino. Nós cremos vagamente no nosso espírito, do nosso atman, da nossa alma. Nós não sabemos nada disto. Bem disse Buda, não basta crer no espírito, não basta crer na alma, no vosso eu, na luz da verdade, que está dentro de vós mesmo. É preciso ter experiência. Experiência vai infinitamente além de toda a crença. Crença é um estado infantil, talvez necessário para o princípio. Mas experiência é um estado definitivo. E nós devemos chegar à experiência da realidade do nosso espírito, da realidade da nossa alma, do nosso atman. E como se faz isto, diziam os discípulos de Buda. fazer o que eu fiz, esquecei-vos temporariamente de todas as ilusões periféricas do vosso ego. Esquecei-vos temporariamente, diariamente, durante meia hora, uma hora ou mais, de que vós sois o ego, porque é uma grande ilusão. se vós esvaziar completamente da egoconsciência, sereis invadidos pela cosmoconsciência. Ele já deu a fórmula correta daquilo que nós hoje em dia chamamos cosmomeditação ou meditação transcendental. Nós não podemos invadir o mundo da verdade espiritual. Ninguém pode invadir o mundo divino. Ninguém pode invadir o mundo da verdade. Ninguém pode invadir o mundo da luz. Não é possível. Este poder não está em nós. Eu não posso conquistar o mundo espiritual. Eu não posso descobrir o mundo espiritual. Eu não posso invadir o reino de Deus. Nada disto é possível. Nós não temos este poder. Parece que estamos dentro de um impasse de uma impossibilidade. Felizmente isto não é verdade. Nós não podemos descobrir a verdade. Mas a verdade nos pode descobrir. Nós não podemos invadir o céu. Mas nós não podemos atingir a verdade. Mas a verdade nos pode atingir. Eu não posso invadir Deus. Mas Deus me pode invadir. O que eu devo fazer para que eu seja invadido por Deus? Para que a luz me invada? Para que a alma do universo entre dentro de mim? Que a única solução que é que eu devo fazer se eu não posso invadir Deus? Invadir o mundo espiritual? Eu posso permitir que o mundo espiritual me invada? Eu me posso tornar invadível? Como é que eu faço isto? Segundo leis eternas matematicamente certas absolutamente certas onde há uma vacuidade acontece uma plenitude compreendam ou não compreendam isto é verdade é absolutamente certo onde há uma vacuidade acontece uma plenitude isto é matemática eterna nós não podemos fazer a plenitude só podemos fazer a vacuidade e se eu fizer de mim uma total ego vacuidade um total ego esvaziamento então eu vou ser invadida pela cosmo plenitude pela plenitude da divindade pela plenitude da luz a nossa tarefa é unicamente estabelecer a vacuidade isto é uma tarefa difícil não há um por cento que o consegue nem entre o mundo cristão se faz isto como é que se pode estabelecer esta ego vacuidade este ego esvaziamento expurgando-se de todos os conteúdos do velho e teimoso ego Gandhi Mahatma Gandhi era mestre era um segundo Buda lá na Índia desta grande verdade ele disse aos seus amigos e discípulos Mahatma colocai-vos cada manhã durante meia hora ou durante uma hora ele fazia durante o dia inteiro toda segunda-feira Mahatma Gandhi não falava não fazia visitas não recebia visitas toda segunda-feira ele fazia ego esvaziamento ego esvaziamento e isto ele disse aos seus discípulos durante um certo período de vossa ouvir nada não falar nada não pensar nada não querer nada os cinco nadas de Mahatma Gandhi e os amigos ele perguntavam mas mestre se eu passo uma hora sem fazer nada sem ouvir nada sem falar nada sem pensar nada e sem querer nada o que é que sobra de mim? eu não morri é isto mesmo e por isso é necessário morrer para o ego porque ninguém pode nascer para o eu divino sem ter morrido para o ego humano durante algum tempo quem não morre voluntariamente antes de ser morto compulsariamente não pode viver gloriosamente a eterna saberia de todos os iniciados quem não morre voluntariamente para o seu ego antes de ser morto compulsariamente por um acidente por uma doença pela velhice que é a morte compulsária todos nós vamos morrer compulsariamente um acidente é uma morte compulsária uma doença é uma morte compulsária e a velhice também é a morte compulsária ninguém morre porque quer morre porque deve seja por acidente por doença ou pelo milício bem quem isto não resolve nenhum problema a morte compulsária não resolve nada 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 não adianta morrer ninguém é melhor porque morreu ninguém é sábio porque morreu fisicamente isto não resolve nenhum problema a morte compulsária não resolve fica no status quo antes ou depois da morte é a mesma bobagem mas se ele conseguir morrer voluntariamente não por um suicídio isso não resolve mas por um egocídio os iniciados chamam isto egocídio a matança voluntária do ego é o egocídio então ele resolve seus problemas quem disse isto foi o maior dos mestres que nós conhecemos se o grão de trigo não morrer ficará estéreo mas se ele morrer então ele produzirá muito fruto a mesma ideia que Gandhi dizia seu discípulo já foi dito pelo Cristo se o ego não morrer voluntariamente ficará estéreo e todos nós vivemos nesta terrível esterilidade não há coisa mais estéril do que o ego estéril para si mesmo não produz nada estéril para os outros não pode fazer bem a si nem bem aos outros porque não morreu a falta de morte voluntária do ego é esterilidade esterilidade espiritual esterilidade social não adianta querer alimentar o ego porque alimentar a esterilidade o mestre disse se o ego não morrer ficará estéril mas se ele morrer voluntariamente então produzirá muito fruto imagina que coisa paradoxal para a gente ser fecundo e produzir fruto é preciso morrer para a gente ser estéril e não produzir nada não precisa morrer no ego é sempre grande verdade paradoxal dos grandes iniciados da humanidade é preciso morrer para viver gloriosamente não só depois da morte física mas até na vida presente ninguém pode viver gloriosamente na vida presente hoje agora mesmo sem ter morrido voluntariamente para as velhas ilusões do seu ego humano no gênesis já se conta isto porque que os elohim as forças criadoras no gênesis se chama os elohim as forças criadoras o gênesis nunca fala de Deus fala das forças criadoras do universo quando o homem preferiu o ego ao seu eu divino a voz da serpente ao sopro de Deus como se conta no gênesis então os elohim as forças criadoras disseram maldita seja a terra por tua causa se a trabalhar te produzirás espinhos e abrólhos quer dizer problemas dolorosos são chamados espinhos e abrólhos e comerás o teu pão no sol do teu rosto maldição porque alguém resolveu não morrer para o ego e nascer para o eu maldita seja a terra por tua causa e nós vivemos todos nesta maldição a maldição não foi revogada não foi revogada para a humanidade porque a humanidade não saiu do ego está rastejando rotineiramente no plano horizontal do velho ego o Cristo dois mil anos atrás disse o dominador deste mundo que é o poder das trevas como ele chama o ego sempre o poder das trevas tem poder sobre nós imagine o Cristo declara que o ego o poder das trevas esta mentalidade coletiva do ego que ele chama o poder das trevas tem poder sobre nós não se está escravizando todos os dias todos nós somos escravos do poder das trevas porque ainda não morremos voluntariamente para esta ditadura horrível que é o nosso ego não podemos começar a libertação sem terminar a escravidão e não podemos terminar a escravidão sem o conhecimento da verdade que nós não somos este invólucro externo que chamamos o ego mas que nós somos essencialmente o Espírito de Deus eu e o Pai somos um diz o Cristo o Pai está em mim e eu estou no Pai o Pai também está em vós ele diz aos seus discípulos que vós estáis no Pai quer dizer o mesmo Pai ele chama a divindade sempre o Pai a divindade está em mim e o Cristo já tinha descoberto a divindade a divindade também está em vós mas vós não descobriste ainda a centelha divina em vós a grande diferença não é a diferença da presença é a diferença da consciência uma presença consciente nos liberta uma presença inconsciente nos mantém na escravidão é claro que a divindade está em cada um de nós mas nós não temos a consciência desta presença e quem não tem a consciência da presença de Deus não tem a vivência de acordo com esta presença primeiro temos que ter a consciência da presença de Deus em nós e a consequência desta consciência da presença é uma vivência completamente diferente é uma vivência sem egoísmo uma vivência sem ganância uma vivência sem nenhuma escravidão social e estética libertação vivência em plena libertação espiritual o grande ideal da meditação e do retiro é isto chegar a consciência da presença de Deus em nós e depois viver diariamente de acordo com a consciência desta presença isto Buda chamava a grande libertação depois da longa escravidão vamos iniciar a nossa libertação ou vamos continuar na velha escravidão isto depende de cada um de nós mestre mestre divino faz de cada um de nós um Buda um evigilado um despertado um acordado e cada um de nós desperte acorde do seu longo sono na escuridão da noite do nosso ego tradicional que amanheça nesta quinta-feira da semana santa em vésperas da sexta-feira santa que amanheça em cada um de nós na grande alvorada a grande alvorada da luz da verdade e que eu possa dizer em verdade eu e o Pai somos um o Pai está em mim e eu estou no Pai e por isto as obras que eu faço não sou eu que as faço não são mais as obras do meu velho ego que é um falso agir as obras que eu faço daqui por diante não são mais minhas não são mais as obras do meu ego humano obras de egoísmo obras de ódio obras de luxúria obras de ganância não as obras que eu faço daqui por diante são as obras do Pai que em mim está são as obras do meu eu divino eu continuarei a fazer as mesmas obras da minha profissão humana eu não deixarei de fazer as obras mas não agirei para satisfazer o meu velho ego humano a minha velha ilusão a minha velha escabidão farei as mesmas obras mas por outros motivos eu farei as mesmas obras que sempre fiz por amor a divindade que em mim está a minha divindade ainda é muito embrionária é uma sementinha apenas ainda não é uma planta Deus em mim existe mas é um Deus ainda muito embrionário eu vou fazer crescer este Deus que em mim existe vou realizar cada vez mais a minha alma vou realizar o meu espírito divino vou realizar o meu Atman realizar o meu eu que apenas nasceu em mim que apenas acordou e não está muito acordado só um pouco eu vou despertar cada vez mais em mim a consciência da minha espiritualidade da minha divindade do meu Cristo interno e então a minha vida externa mudará completamente eu farei as mesmas obras na minha vida externa mas não as farei mais por egoísmo por ganância mas por amor a minha alma por amor a minha autorealização por amor a minha redenção definitiva mudarei o motivo do meu agir a parte estante do meu agir pode ser a mesma mas o motivo do meu agir não é acumular bens materiais não é gozar prazeres sensuais e prazeres sociais porque tudo isto vai embora daqui a pouco daqui a pouco perderei tudo o que é do meu ego salvarei tudo o que é do meu eu verdadeiro porque acumular tesouros que daqui a pouco tenho que abandonar todos 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 não levarei comigo um cruzeiro da minha fortuna não levarei comigo nenhum membro da minha família não levarei comigo nenhuma diversão social nada tudo será confiscado como a contrabando na fronteira do infinito porque acumular coisas que depois temos que perder todas daqui a pouco vamos assumir uma atitude de leveza de certa indiferença de certa serenidade em face das coisas do ego porque são coisas temporárias hoje e amanhã e depois acabou tudo vamos tomar a sério as coisas que nunca perderemos as coisas que somos são as coisas do eu as coisas que temos são as coisas do ego o que somos é nosso por toda a eternidade o que temos é nosso hoje e amanhã e depois acabou tudo então vamos dar pouca importância as coisas que temos no plano horizontal do nosso ego e vamos dar a máxima importância as coisas que somos no plano vertical da nossa eternidade uma uma só coisa é necessária disse o mestre Maria escolheu a parte boa que nunca lhe será tirada a coisa necessária é a coisa eterna a coisa facultativa é a coisa temporária se sairmos deste retiro com esta firme convicção nossa vida depois do retiro será uma vida gloriosamente vivida em plena vida terrestre a nossa esterilidade acabou e a nossa fecundidade começou nestes dias de silêncio me consolidarei divino mestre na consciência da verdade sobre mim mesmo e depois do retiro entrei na vivência desta consciência agora é a consciência e durante o resto da minha vida será a vivência diária de acordo com esta consciência profunda espírito de Jesus o Cristo espírito de Gautama Siddhartha o Buda espírito de Gandhi o Mahatma todos os espíritos e os grandes iluminados iniciados da humanidade de todos os tempos e países iluminai nos nós estamos aqui estamos sintonizando o nosso espírito com o vosso espírito sabemos que espiritualmente está ouvindo as nossas palavras os nossos pensamentos as vibrações da nossa consciência este momento grandes iniciados grandes acordados grandes iluminados grandes libertados neste momento todos nós sintonizamos as vibrações da nossa alma com o vosso espírito neste santuário do silêncio no meio das pedras que Deus criou as pedras do piso as pedras das paredes as pedras da bálbora tudo isto é obra de Deus e as pedras ainda estão vibrando desde o fiat do gênesis criador do universo no meio deste santuário de pedras de Deus grandes espíritos de todos os tempos e países nós sintonizamos as nossas vibrações convosco faze que sejamos discípulos vossos que acordemos finalmente depois da longa noite de trevas em que o poder das trevas nos mantém presos durante a nossa vida inteira que acordemos para a luz da verdade que nos libertemos da longa escravidão em que gememos talvez sem o saber é chegado o momento da libertação é chegada a alvorada da grande luz ajudai-nos grandes mestres da humanidade para que nós finalmente acordemos do nosso almoção de trevas e entremos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus amém do